Além dos civis, desse problema de telecomunicações, ainda tem a questão dos hospitais, né? As pessoas estão usando celular para fazer até cirurgia. Elo, boa noite para você. É até difícil, né? De dar boa noite, porque é realmente revoltante isso que a gente está presenciando na faixa de Gaza. Mais um dia revoltante. Nossa, é inacreditável. E o que aconteceu hoje é que, como você disse, foram intensificados os bombardeios, não só em volume, mas na letalidade dos bombardeios. Além disso, aumentou também a incursão por terra do Estado de Israel, ali na faixa de Gaza. E agora à noite foram ouvidos bombardeios na região do Hospital Al-Sharif, que é o maior hospital de Gaza. Tem ali milhares de pacientes. E, além disso, 50 mil pessoas buscando refúgio, buscando um lugar seguro para passar a noite. O governo de Israel diz que o hospital de Al-Sharif tem túneis ali de baixo que funcionam como o quartel-general do Hamas. E, portanto, por isso se justificaria um ataque ao hospital. Eu deixo para vocês me dizerem se isso justifica o ataque a qualquer hospital, especialmente na faixa de Gaza, onde vários hospitais não conseguem mais operar por todas as dificuldades, as condições, a falta de condições, como a gente já vem falando aqui. Então, agora, eles ainda estão ameaçando bombardear mais esse hospital, deixar as pessoas ainda mais desprotegidas. E o pior de tudo, o pior de tudo é difícil dizer diante das condições que as pessoas que estão na faixa de Gaza estão enfrentando. Mas, além de tudo, a gente corre o risco agora de nem saber mais o que está acontecendo, porque as comunicações foram cortadas e é tudo que o governo de Israel queria, que o mundo parasse de ver essas imagens que estão chocando a humanidade em todos os países. Israel não quer essas imagens rodando o mundo. Então, agora, a gente não vai ter comunicação, não vai ter internet, não vai ter imagens saindo de lá, vai ser muito difícil ver o que está acontecendo. Agora, a gente sabe também, e eu tenho recebido muitas mensagens aqui hoje, dando conta de que está havendo resistência, sim, nessa incursão por terra que o governo de Israel está fazendo ali na faixa de Gaza. Ou seja, depois de todo o bombardeio que eles fizeram no norte da faixa de Gaza, estão entrando e estão encontrando militantes do Hamas e a resistência lutando contra essa entrada do exército de Israel. e a resistência lutando contra essa entrada do exército de Israel. Então, a gente vai ter uma coisa aqui hoje, e eu vou ter uma coisa aqui hoje, e eu vou ter uma coisa aqui hoje. A CIDADE NO BRASIL